E falei galera aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos assistir O dia que eu fui nas olimpíadas Do Whindersson Nunes Queria agradecer a vocês pela marca de 7 mil inscritos que chegamos aí Ontem, então Muito obrigado mesmo de coração Vamos arrumar 10k aí E é isso, bora assistir o vídeo aqui Deixa eu me ajeitar na câmera aqui E bora lá então Go! E aí galera que assiste o meu canal Tudo bom com vocês? Eu tô bem Eu fui nas olimpíadas Eu fui assistir as olimpíadas Eu fui, eu fui Mal putaria pra começar essas olimpíadas Os atletas chegando Não tinha as cor feitas As piscinas secas Faltando a cerâmica Os estádios tudo parecia uns quebra-cabeça Rapaz, cadê as vigas do estádio? Não tá chegando aí, pô Vai chegar daqui a pouco A galera tá desembarcando aí Mas enfim, deu certo E foi bonito Viu a abertura com a Marlinda Aquela coisa bacana Explosão, caralho Milhão de pessoas Pra ser show do Wesley safadão Aí o Temer abriu os Jogos Olímpicos Ele disse assim Eu declaro aberto os Jogos Olímpicos Isso aí é porque foi o Temer Se fosse a Dilma ia ser assim Eu declaro aberto o... Veja bem Os Jogos Olímpicos É por causa do monte Olímpico Olímpico Olívo Os lírios A gente, o brasileiro Precisa dos estádios Por quê? Por quê? O esporte A coisa A pessoa O Bolt O menino O Bolt O rapaz Alto Moreno Alto Bonito Sensual Só tem as pernas finas As pernas do Bolt Parece os galhos secos De uma árvore qualquer O homem Mais rápido do mundo No que se refere Em questão De mais rápido do mundo É o Bolt O Bolt É tão rápido Que chegou Antes de eu construir os estádios Declaro aberto os jogos Ou as Olimpíadas Força Marina Silva ia ser assim Eu declaro aberto os jogos Eu me lembro de quando tive dengue Nos jogos escolares da minha escola Numa tenda que fizemos de palha Com pedaços de vara de coco As vara grande e fina Parecia as pernas do Bolt Neste governo Força o Bolsonaro ia ser assim Eu declaro Veja bem Eu declaro Veja bem Os Jogos Olímpicos No Brasil Cala a boca Cala a boca Vou falar agora Agora você vai escutar agora Os Jogos Olímpicos Os Jogos Olímpicos Mandei Pode ser Pode fazer a edição Eu mandei Eu mandei Mandei botar Todo mundo que pagar Com nota de 100 rei Vai receber o troco todo de bala Bala Tem que meter bala no bolo Tem que meter bala Comprou 5 reais de pão Com 50 reais Como é que é? O troco Bala Mete bala Troco todo de bala Troco todo de bala Troco todo de bala Epa Ó Ó pra você ver Ó pra você ver Ó pra você ver E eu prestei atenção Em vários jogos de negócio Tipo tênis Tênis é o jogo Que você tem que ficar calado É o esporte Que ele é meio Assim que tem que ter comportamento Mas não dava pra jogar tênis Na minha escola Primeira jogada de bola Como fosse dar Que desse assim ó O cara Ali não se comportava não E tênis tem que ficar calado Mas é lógico Que você vai ficar calado Vai falar o que? De tênis Mas aí o cara jogando tênis E o cara assim Caralho Tu viu aquela raquete? Ô raquetezinho Meu pé doido Aí é raquete Não é taco head bat Não ripa de madeira Não Raquete é raquete Tem que ficar calado mesmo Até o juiz do tênis Geralmente é o velho Eu lembrei que eu jogava Ping pong com a mão Não tem que ficar calado Ele só escuta o tênis Parece que leva dedada No toba né Tem uns que joga Eu digo aí Entrou foi a mão viu Agora é um jogo muito lindo De se ver o tênis Por causa das medidas Tem hora que a bola pega E tem que ter o replay Pra ver Senão não vê É foda Agora quer saber qual tênis Que eu dou valor? Da Nike? Não Da Deez? Não Quem quiser me dar eu aceito Mas não é esse É o tênis de mesa Tênis de mesa eu acho foda Tênis de mesa eu acho foda Porque sempre é um asiático Que joga Sempre é o japonês O xinderão coreano Ah o Winx Mas o Brasil também Tem um campeão mundial Como é o nome dele? O Goiama É muito massa Pode prestar atenção Como é que é o jogo De tênis de mesa Estou bem quietinho Um Dois Três Valeu É muito foda E é ponto pra lá Ponto pra cá É muito ponto É tudo muito igual Termina a luta O japonês tem que tirar No pau o ímpa Pra ver quem ganhou o jogo Por isso que eu prefiro Tênis de mesa Que tem essa emoção Por que eu não gosto de tênis? Eu não sei jogar A gente tem tendência A não gostar daquilo Que a gente não sabe jogar Por exemplo Rugby Por que a gente não paga Pra assistir o rugby? Porque a gente não sabe jogar rugby Mas a gente não gosta de futebol Vôlei Porque a gente nasce Já Mas no útero É bater embaixadinha Com a placenta Então o que é difícil A gente não consegue Porque é rápido Tênis Pay 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 Tênis de mesa Tá 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 Tênis O Bolt correndo Assisti ao vivo Eu vi ele de perto O Bolt Ele é um cara Cara alto Bonito Um sorrisão Você olha pro Bolt Você vê a sinceridade No olhar de quem sabe Que nunca vai ser a mulher do padre A mãe do Bolt Pegava o chinelo Falava Bolt Não corre não Foi embora Não chegar nem a dizer o pior O menino corria A mãe do Bolt Eu acho que é a única mãe do mundo Que eu olhava pra cima E falava assim Ah, tem nem graça Ser mãe desse menino O menino é tão ligeiro Que chegou no Brasil Eu tinha nem construído A Vila Olímpica ainda Tem aquelas meninas do salto mortal Lá nos negócios Que empinam e pula Aquelas cores bonitas Eu não consigo andar No meio fio Sem cair Vamos tentar Só um Essas cores Não dá pra mim não Tem a mulher do nada Sincronizada Que é cor mais linda demais Em cima fica assim Debaixo d'água Tão tudo assim Tem o judô também Que o pessoal derrubando Tem a Sara Menezes Lá do Piauí Sara, você é foda Não deu certo Nessa Olimpíada Eu vi seu sofrimento Você tentando levar a medalha Não deu certo Mas da próxima com certeza vai dar Você já trouxe muita medalha Com o Piauí Tamo junto E você vê os treinadores Na beira do tatame Vai, você consegue É isso Tem que pegar mais pelo braço Jogar por cima Dá uma pirueta Calcular a forma de Bhaskara E derruba Eu não sei se passei treinado ou não Senão eu ia ficar na beira do tatame Assim, ó Já derrubou Vai deixar Ah, é mole É mole Se eu soubesse Eu tinha ido lutar Eita, xingou a mãe Eu vim daqui Chamou a fada puxa Vai roubar Se eu soubesse Eu tinha vindo Desse jeito Eu não tinha vindo não Tem o salto em distância Também que é uma modalidade Que eu acho massa Que a pessoa vai correndo Pela e pula Oito metros Caralho Dá pra pular de um pé pro outro Aí o cara bota o pé Em cima da faixa branca E come tipo Cinco centímetros Tá ligado Aí cancela Porque não vale Você vai correndo Botou o pé na faixa branca Passou demais o negócio Aí mede E aí não vale É cancelado Não vale O salto não vale Imagina se o salto valesse Mas cada centímetro Que você passasse Que você queimasse Diminuísse esse tanto De centímetro Na sua rola Os cara pulavam Queimou sete centímetros Diminuía sete centímetros Da rola do cara Os negão Tudo se inscrevendo Na prova Não é porque Eu tô com problema em casa Que eu tô cutucando muito Lá no negócio da mulher E aí Eu queria diminuir Pelo menos uns quinze Pra poder ficar mais confortável Eu vou ficar ali Com meus vinte e cinco centímetros E tal Tila Tila meu nome da lista Por favor Eu vou flitar pastel Na porta do estádio Não, não quero mais pular Não, eu vou fazer playstation E a galera falando Winsu cara Se inscreva aí No site de distância Eu digo Não, não, não dá não Não, não tô podendo arriscar não Se inscreve rapaz Bota teu nome aqui Não, não Pelo amor Faça um negócio desse aí não Que você, pelo amor Deu Queimar 10 centímetros Aí acabou pra mim Eu queimo 10 centímetros Aí eu vou ter que flitar pastel Com os caras lá fora Na porta do estádio Mas pra mim foi uma sensação Maravilhosa Eu assisti jogo do Brasil Eu vi Marta Eu vi Neymar 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 Eu sou fã do Neymar Os caras vai Eu falo o que quiser Ah Neymar é isso Neymar é aquilo Você pode falar o que quiser De Neymar Mas Neymar sabe jogar bola Neymar é molequezinho Neymar é moleque Eu gosto de gente que joga na molecagem E o pessoal reclama comigo No Twitter Eu fico tweetando as cores do jogo Pessoal rapaz O Brasil perdendo E tô fazendo piada no Twitter Eu digo Eu não fui convocado Mas eu sou uma pessoa Que eu gosto de esporte Mesmo que seja um gordinho assim Eu gosto de esporte Eu acho legal Esse negócio de jogar dardos Eu gostei muito das Olimpíadas Mas é isso aí Se você gostou desse vídeo Você já sabe o que fazer Clique em gostei aqui no YouTube Bota lá no Facebook Onde eu postei vídeo novo Jogos Olímpicos Lá 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 Clique em curtir lá no Facebook Marca seus amigos lá embaixo Que vão se interessar Pra assistir alguma coisa desse vídeo aqui Comenta aqui embaixo No YouTube Qual esporte lá dos Jogos Olímpicos Você gosta mais O que você gostava mais de assistir Se era o futebol Se era o dardo Se era o salto com Navara Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo novo Valeu Enayda Falando em salto De Vara Não na Vara né Porque senão Não ficaria muito bem Falando nisso Não repare na cama Todo vídeo A cama tá desarrumada Seguinte Foi o Mariliense Aqui da minha cidade Marília Que ganhou o salto com Vara Fiquei muito feliz Outra coisa também Ele falou Do Do brasileiro Campeão de Pig Pong Ou o tênis de mesa Como que era o nome dele mesmo Porque se eu não me engano Eu confundi o nome Mas então é isso galera Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Que estão aí Aparecendo aqui na tela E também na descrição E é isso então galera Até a próxima Tchau 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 Tchau